Cara, então, como dominar a persuasão? Como ser mais persuasivo? Qual a aplicação prática disso na nossa vida? Eu, por exemplo, tento sempre usar a lógica pra convencer, tipo, minha namorada a ir pra academia. Isso é um erro, viu? Eu falo assim, não, você tem que ir pra academia porque vai regular seu ciclo circardiano, se você acordar cedo também. Enfim, né? Vai te trazer tais benefícios por causa disso, disso e disso. Vai ficar mais... Vai ficar com menos brain fog. Enfim, vou dando todos os argumentos lógicos que funcionam. Mas eu nunca consigo convencer. O que eu tô errando? Olha só que doido, Lutz. Mais de 80% das decisões são movidas por emoção. Isso inclui vendas também. E daí você quer convencer alguém. Qual que é o erro que muita gente faz? Apela pra razão. Sendo que primeiro a pessoa toma uma decisão inconsciente com base na emoção e depois ela procura uma justificativa lógica pra aquilo. Então você quer convencer a sua namorada a ir pra academia. Nossa, não fala dos benefícios. Porque no fundo, no fundo, ela sabe os benefícios. Por que que ela não vai ainda? Então um argumento talvez mais convincente seria você comprar uma passagem pra praia. E daí você falava, olha, fiz uma surpresa pra você. Comprei duas passagens pra gente passar um fim de semana romântico nessa praia aqui. E mais, eu comprei esse biquíni incrível aqui pra você usar. E a gente vai fazer várias coisas legais nessa praia. E pronto, você só fala isso. E daí no dia seguinte você fala, eu vou pra academia, quer ir junto? Então, você tá convencendo pela emoção. Porque ela vai ter o sentimento, vai ter a vontade de querer estar mais bonita, de querer estar com o corpo de verão, né? Que o pessoal fala. A pessoa tomar uma decisão, uma atitude, então, tá totalmente ligada à emoção que ela tá sentindo, algo que ela tá querendo ou preocupado. Exatamente. O João tá aqui, que ele não me deixa mentir. Vocês não tão vendo, mas o João, meu copywriter, ele tá ali. O João, ele é copywriter. O que que é a copy? Copy é a escrita persuasiva quando você escreve com a clara intenção de vender. E na copy, tem uma coisa que a gente fala muito de bater nas dores e nas ambições do nosso público-alvo, da nossa audiência, do nosso avatar. Então, quando você... Em vez de eu vender oratória e eu falar, olha, é cientificamente comprovado que se você tiver uma boa comunicação, você vai ganhar mais. Apesar de que isso é um gatilho mental também. Um gatilho mental da razão. Mas eu posso falar, você tá cansado de ninguém te levar a sério? Você tá cansado de você chegar nos lugares, as pessoas não te ouvirem, não te respeitarem? Você gostaria de ser o centro das atenções? Você é aquela pessoa que quando fala, todo mundo para pra escutar. Você consegue fazer as pessoas rirem. Você consegue conquistar aquela menina ou cara que é o mais bonito da balada. Você consegue conquistar essa pessoa, mesmo sem ser tão bonito. Já percebeu que não é sempre o mais bonito que leva a pessoa mais bonita dali? Imagina que você consegue fazer as pessoas acreditarem em tudo que você fala. Imagina aí você poder convencer as pessoas desse jeito. Você quer? Então vem cá. Então, olha só que doido. Eu não falei as características do meu curso. Eu não falei, olha, quais são os entregáveis? O que você vai aprender? Eu vou te ensinar isso, 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 isso. Porque as pessoas não querem o método. As pessoas não querem o caminho. As pessoas não querem o veículo. As pessoas querem o destino. Então seria a mesma coisa de eu falar assim, Lutz, eu vou te ensinar a fazer a abdominal perfeita. E você vai falar, foda-se. Porque abdominal é chato, é trabalhoso, é doloroso, inclusive. Só que se eu te falar, Lutz, eu vou te ensinar como ter a barriga de tanquinho perfeita pra você impressionar a sua namorada. Próxima vez que você tirar a camisa, ela não vai nem entender o que tá acontecendo. Você vai tirar, ela só vai ficar impressionada. Olha só que doido. Então eu apelei pra uma emoção sua e eu não falei como que eu vou fazer isso. Ela falou, cara, eu quero muito. Então vem cá que eu vou te ensinar como que faz abdominal perfeita. Então as pessoas querem o resultado, não o método. E daí isso tem muito a ver com a emoção. Então, se você tem uma linguagem que consegue atingir o coração das pessoas e não só a mente, você consegue convencer mais. Agora, qual que é a grande jogada? O Master Blaster. Vou até tirar essa máscara aqui. Tá caindo toda hora. Qual que é a grande jogada Master Blaster? É quando você conquista a mente e o coração das pessoas. Quando você usa razão e emoção. Eu gosto de dizer que quando você faz isso, você se torna hiper persuasivo. Aí não tem pra ninguém. E daí você perguntou, ah, mas como é que eu faço isso? Então, como é que eu faço pra ter uma oratória que atinja o coração das pessoas? Como é que eu consigo? Ah, eu quero saber. Faz o curso. Não, mas ó, eu vou mostrar pra vocês então o que que faz. Oratória é um mundo, gente. A galera acha às vezes que oratória é só falar no palco, né? Nossa, cheguei lá, dei uma palestra. Domino a oratória. Tem muito curso de oratória inclusive que é só isso. Oratória, daí é projeção vocal, gesticulação, tirar a mão no bolso, acabou. Sério? É, que é o básico, né? Mas oratória tem muita coisa envolvida. E daí tem um arsenal de técnicas que você pode utilizar. Cara, é muita coisa. Nem eu sei todas. Ai, Giovanni, você tá diminuindo sua própria autoridade falando que você não sabe todas as técnicas. Meu Deus, quem é que sabe tudo de oratória? É por isso que uma das minhas metas, falei que eu gosto de ler, né? Minha meta esse ano é ler 24 livros de oratória, comunicação, carisma e persuasão. E eu leio e resumo. Eu não só leio do nada. Leio, resumo, passo pro Notion, gero roteiro de aula, gero conteúdo. E daí eu vou somando 12 até chegar em 2025 lendo 60 por ano. E qual que é a ideia? Eu quero que daqui a alguns anos eu possa falar, não existe um único livro de oratória, comunicação, carisma e persuasão que eu não li. Tudo que existe, eu sei o que está aí. E daí eu vou criar umas coisas muito doidas porque eu vou ter acesso a todo esse conhecimento. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.